Muito obrigada Sr. Presidente. Queria antes de mais cumprimentar os Srs. Deputados e cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, Professor Pedro Dominguinhos, assim como os restantes elementos que eu acompanho, agradecendo naturalmente a vossa disponibilidade, assim como todos os esclarecimentos que nos estão a ser prestados. E queria também começar por enaltecer o importante trabalho que está a ser efetuado por esta Comissão, que tem sido de um imenso escrutínio, de um exemplar rigor, e o relatório elaborado e as expectativas conclusões e recomendações, que são um instrumento de imensurável valor na senda da execução do PRR. Pois ao identificar quais os investimentos que necessitam de maior acompanhamento e ao sugerir também propostas que poderão acelerar a execução do PRR, a Comissão está a contribuir para aquilo que todos nós ambicionamos, que é uma plena execução do PRR e o saldo transformador que o mesmo trará para a nossa economia. Em relação às recomendações que é que colocou ao Governo, posso lhe dizer que muitas vêm de encontro também ao trabalho de escrutínio que esta mesma subcomissão tem efetuado, e aquilo que vos pergunto é sobre a receptividade, sobre o acolhimento do Governo relativamente à sua concretização. Sabemos de antemão que já existem algumas medidas que vão de encontro às vossas preocupações, como também já foi aqui referido, do reforço dos recursos humanos para acelerar o processo de avaliação de candidaturas, socorrendo-se também da contratação das universidades, como já foi adiantado pelo Ministro da Economia, ou também a medida apresentada a semana passada de aumentar para 23% o adiantamento das verbas das agendas mobilizadoras, e que ajudará muito as empresas a acelerar a execução dos projetos e aumentar a porcentagem de pagamentos aos beneficiários finais, e que era uma recomendação da CNAD. São, portanto, medidas que parecem ir de encontro às preocupações e recomendações da Comissão de Acompanhamento, mas gostaríamos de perceber se essa também é a vossa perceção, e também, por outro lado, o que nós, deputados, e a Assembleia da República, na sua função legislativa, poderemos também contribuir para uma mais célere execução do PRR, sem comprometer, como é óbvio, o rigor e a transparência que naturalmente se exigem num instrumento desta natureza. Por outro lado, gostaria igualmente de perceber a vossa opinião relativamente à reprogramação do PRR. Nomeadamente, se esta pode também representar uma oportunidade para corrigir algumas das situações assinaladas como de maior preocupação. Não só pelo fato de Portugal vir a receber mais 1.6 mil milhões de euros em subvenções, e mais 704 milhões referentes ao Repower EU, mas também da possibilidade de renegociar diferentes montantes para alguns dos investimentos, ou aumentar o tempo de execução inicialmente previsto de algumas metas e marcos, ou até incluir novas metas e novos marcos em detrimento de outros, dada a diferente natureza das dificuldades que enfrentamos hoje, daquelas que enfrentávamos em 2021, quando foi aprovado o PRR. E, por fim, gostaria de perceber a vossa opinião relativamente à possibilidade de existirem projetos cuja execução se encontrem em causa, em risco. Isto é, se nesta fase, e na vossa opinião, seria mais ajustado deixar cair algum investimento para uma execução total do PRR, ou se existem condições para atingir os objetivos da globalidade do PRR, tendo em conta que o Governo também já adiantou a possibilidade de outras formas de financiamento, como foram agora também nomeadas pelo Sr. Presidente. Muito obrigada. Obrigada.